Música Sou Maurício Namora, um dos dois fundadores da Mirabilis. A nossa ideia de negócio surgiu em 2012, devido à escassez de estoques naturais de ostra portuguesa e inexistência de maternidades de bivalves em Portugal. Em 2015 fundamos a Mirabilis, uma maternidade de bivalves focada na produção de semente de ostra portuguesa. O nosso público-alvo são produtores de pré-engorda e engorda de ostra, que até então estavam obrigados a importar juvenis a maternidades localizadas no estrangeiro. A nossa empresa é inovadora por isso mesmo, por ser uma maternidade de bivalves em território nacional, mas também por produzir semente de ostra de uma espécie que é inteiramente portuguesa e de dar a possibilidade à ostraicultura nacional de voltar a apostar nesta espécie que outra hora foi tão importante para nós. O mais importante em qualquer negócio são sempre as parcerias e as redes de contacto que os promotores desse negócio têm. Nós tivemos a sorte de conseguir reunir o apoio da Universidade e do CRIA e também de arranjar uma parceria com o Instituto Português do Mário da Atmosfera, o IPMA. O CRIA foi um parceiro muito importante para nós porque nos ajudou desde o início a converter a nossa ideia de negócio na nossa empresa e naquilo que fazemos hoje. Tem surgido cada vez mais equipadores de empresas ao longo de todo o território nacional, no entanto nenhuma está focacionada para acolher uma empresa como a nossa, que trabalhe com água salgada. E então a parceria com o IPMA foi fundamental nesse aspecto porque o IPMA cede-nos um espaço em que podemos desenvolver a nossa atividade e a nossa fase piloto. E então a parceria com o IPMA foi fundamental nesse aspecto porque o IPMA foi fundamental nesse aspecto.